Fala galera do Family Play, estamos aqui com BigPantBall Fazia tempo que a gente não voltava com esse jogo, né Rodrigo? Eu tenho uma arma de pum Ah, arma de pum Eu tenho uma arma de cocô Não gente, essa aqui ó, cup gun Cara, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo Eu tenho uma arma de caveira Mas eu vou com... Eu tenho a de balão, mas eu vou com a de pum Pro pai ter um infarto Porque é muito fedido essa arma que eu vou... De quanto isso é? Eu sou vermelho Eu sou azul Paguei Deu paz, gente Ah, essa daqui não pode ficar apertada, tem que ficar clicando Cara, faz muito tempo que eu não jogo É, dá uma peninha Bebou Será que o vermelho aqui está perdendo? Ai, eu matei de um Oh Paz O Paz me matou Te matei Eu ia soltar um peito Não, eu ia soltar um pum nele Com minha arma Com minha arma de pum Agora faltam alguns punzinhos E daí eu ia... Fazer isso nele Vamos lá, gente A loja já vai acabar essa partida A gente vai pra votação de mapa E eu vou votar no parque A loja Você tá saindo do seu castelo? Hã? Você tá... Você vai sair do seu castelo? Não sei Ok Ok O que eu vou fazer? Oi Pai Ah, danado Haha, soltei um pum e voltei Gente, o bom dessa arma é que ela vai muito alto Ah Acabar o tempo Que pena Agora que tava começando a gostar desse jogo, Rodrigo Ah Agora que tava começando a gostar desse jogo Pode me tirar aqui e ganhou Ah Acabou Oi, fui melhor que você Ah Olha lá, ó O que que tem? Nuketown Nuketown é novo, ó Nuketown, Nuketown Nuketown Vamos pra Nuketown Gente, eu vou com a arma de cocô Cara, deixa eu conhecer esse mapa aqui Sei a que time? Azul ou vermelho? Eu sou vermelho Eu sou azul Ixi, gente Ferrou Cara, é muito diferente esse aqui Olha Ó, pai Que eu vou fazer um cocô em você Que eu tô com a arma de cocô Gente, quando você mata com essa arma Até a skin do outro cara Do outro carinha fica marrom É Pode dar um pouco nojo pras crianças? Pode Então por isso pra mim O tipo Dá um pouco nojão Mas pra mim não é nojo O meu garoto tá tentando se esconder aqui É bem legal esse mapa, hein, Rodrigo Vem, garoto Gostei desse mapa Matei um e ele virou cocô Ah, morri Até agora eu só matei um e você Eu também Eu não sei quantos que eu matei Olha onde que vê Eu não lembro Tem que apertar tab 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 Ah, eu matei dois 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 Três Dois Dois Olha a menina que invade o meu castelo É o lugar aqui Beleza, eu quero achar o pai O pai me matou Acabei de te matar Acabei de te matar Eu queria transformar o pai em cocô Você queria me pegar e eu que te peguei Ah, essa menininha tá me matando toda hora Eba, menininha Boa Obrigado, menininha Obrigado Ah, não Gente, tem pessoal de hack Não é possível Ah, matei ela Eu não consegui ver muito bem Mas quase que ela Pai, tem pessoal de hack Quem? Um, um, um Auri Eu fui no muro E ele me matou do mesmo jeito Serial? Gente, esse jogo é cheio de hack É, tem muita gente que usa hack Boa, menininha Você me salvou Lembrando, gente Que tem nuke Matei você de novo Boa Gente, lembrando que nesse jogo tem um nuke Que ele explode forte pra caramba Não é pai É verdade Tem um nuke que explode Agora que eu consegui um drone Tem um nuke aqui que ele explode forte pra caramba E aí mata quase todo mundo Por que você tem que tá... Ah, não, pai Eu matei você? Foi no drone A porcaria velha do seu drone que me matou Foi o drone Nossa, eu tô em primeiro Agora Cadê o pai? 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 Você tá aí no seu castelinho, né? Não toque a Ashley Ele me matou, toma sim Ai, a Ashley tá em primeiro lugar Quase que uma garotinha me matou aqui, gente Ah não, gente Eu quero ter que tomar um pai em cocô Gente Eu só matei um Eu não gostei desse novo mapa Ah não, um pai Matou mais um pai Ah gente Fica um robô no meio aqui Eu quase acertei o pai para ele virar cocô Quase que eu acertei Ah não pai Eu vou banir Como assim banir Ah não, gente Essa arma é muito ruim Cuidado que pode ter pessoa do meu time O pai virou cocô Finalmente o pai virou cocô Finalmente o pai virou cocô Tô empatado e não tô com essa Ashley agora Não, agora tô melhor que ela Passei ela Pelo menos dois Pelo menos dois Gente, alguém me mata aqui Gente O pai me mata Me mata aqui Me mata Por quê? Porque eu quero trocar de arma Eu quero ir com a P90 Gente, aqui é muito mais a Penola A Penola A Pelona Que a do cocô Pelo menos um tiro já morre né Matei dois E o drone E o drone de um carinho aqui Me mata Gente, eu vou usar o radar aqui Radar 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 O radar quebrou gente Não tá dando pra usar o radar? Vai Radar Ah, o pai me mata Ah, o pai Ah, me mataram Me mataram Mas roubaram o minha kill, pai Gente, como é que eu uso o radar? Tem que apertar o Z Z? Ah, é verdade Matei uns dois Oxe, como assim? Ah, o drone după a me matou Eu nu tocam zonul dronei Dronei não, o robô Eu mataram Eu preziu o matam By 93 Pra que se din O barotou Abalo 5 Ah não, me mataram, eu tava, pai você tem sorte que me mataram porque eu tava, eu tava dentro do, do, da onde você tava pai Gente, vou ver se dá pra comprar alguma arma Beleza gente, bora continuar aqui ó, mas pai, sabe que eu vou fazer pai? Sabe o que eu vou fazer? O que é? Vou pegar a arma mais forte que eu tenho, a arma mais forte que eu tenho, vou botar ela agora, agoraíssimo Vou colocar um drone, drone não, um robô Mateu uma menininha, é um garotinho ali Ah não, o Auri que é um garotinho aqui na jogo, o seu também me matou, pai Gente, esse Auri tá focado em mim Esse tal de Auri tá focado em mim Ae, dá pra eu colocar um drone, porque meu robô matou alguém Ah não Gente, hora do drone Eu já perdi meu drone Porque o pai me matou Nessa porcaria merda Mataram o seu robô pai? Mataram Mataram o meu robôzinho, coitado Vou usar o radar Matei o pai Vou colocar o robô de novo pai, toma cuidado 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 pai Vou usar o radar Que não adiantou pra nada quase né O radar geralmente não adianta muito não É Só adianta pra você ver onde estão os seus inimigos Porque esse último infeliz Porque esse último infeliz é dos seus amigos Falha bastante o radar Matei o pai? Matou de novo o danadinho Mataram você Mataram você Mataram você que eu vi Sim Sim Eu também vi que o garoto tava atirando Gente e quem quer que a gente grave o Day Que Quer Story Pra gravar o Day Que Quer Story 2 Deixa nos comentários se tiver aberto os comentários né É Ah não pai Ah não Ah não E morreu Gente o pai tá no level 100 De tanto que ele jogava o paintball A minha mãe Que no caso a mami fene Ela parece que é tipo a melhor jogadora de paintball no mundo Eu tenho o garoto Não tô falando já Agora eu tô dorando mesmo Parece a melhor jogadora de paintball no mundo Eu tenho garoto que me voo ali no chão De nada Eu a adora lá no chão Estou tentando Ah não Ah pai Oi pai Nossa, que coisa, eu não vi você Ah, o seu robô me matou Não vai dar pra pegar o nuke em nenhuma partida Porque ó, falta 80, não tem como Só tem 3 minutos e 50 minutos Tô escutando o barulho da arma do pai Uau, gente, que galorada Tio Matou Ah, o pai me matou, pai Ele morreu Usar o radar, já que não serve outra nada mesmo Quem precisa de radar Quanto dinheiro você tem Eu Tenho 112.17 Eu tenho 7.444.000 Aqui Por favor, meu Deus Não tem mais Eu vou te matar Eu vou te matar Gente, o drone me matou, tava dentro do castelinho do pai Zé Costinho Ah não gente, tem um Judo que fica matando só... quantos eu já matei? 20! Eu to vindo só... só, o outro pai matou 67 gente, eu não sou bom nesse jogo gente Você é bom no iPad né? No iPad eu pegava a nuke É, eu lembro Ele rolou na oferta lá com o carinho Pá, se prepara que eu vou colocar um robô Que ele vai atirar pra caramba Alguém me matou e eu não consegui colocar meu robô Então eu vou colocar aqui na mesma fase mesmo Só preciso matar um pro drone pai, sai da frente pai Eu quero pegar a porcaria do drone pai A porcaria do drone pai A porcaria do drone Vai acabar o tempo Não quero mais drone que já ta acabando Ah não gente Vai acabar o tempo Ai menina quase pegou o nuke O Rodrigo Fechou com 94 Fechei com 75 A minha faixa fechou de 21 Cadê? Nada igual É, não chegamos no parque de diversões hoje Mas fomos naquela parte nova né? Hum Então se você gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal e fui!